Olá, pessoal! Como estão vocês hoje? É com o letter U, or chin, tá? Então, não vamos esquecer dessa aí, ok? So, let's get started. Open your books on page 166. Nós vamos aprender hoje sobre partes do corpo, body parts. So, we're starting with it has four legs. Quem sabe aí o que são legs? Quem tem four legs? A dog, a... what else? A cat, a lion, who doesn't have four legs? A bird, a snake, what else? A fish, ok? Então, não sei se vocês conseguiram deduzir o que são legs. Mas, de qualquer forma, a gente vai ver bem detalhadamente várias partes do corpo. Então, vamos lá. Então, a gente vai ouvir agora, eu vou ler para vocês, pessoas conversando, quer dizer, desculpa, pessoas descrevendo esses animais. E a gente vai ter que adivinhar de qual deles eles estão falando. Então, assim, na primeira frase, ou eu estou falando desse São Bernardo, ou eu estou falando desse, talvez, malteis, não sei. Não conheço muita raça de cachorro. No seguinte, a gente vai ter que decidir se eles estão falando dessa Macau ou dessa Chicken. E no último, a gente vai ter que decidir se eles estão falando dessa Turtle ou deste Monkey, tá? Antes de começar, só apontar para vocês o seguinte. Fur, the hair that covers the body of some animals. Então, pessoal, quem tem fur? Dogs and monkeys have fur, certo? Fur covering the body. And feathers, the things that cover a body, a bird's body. Então, ele já fala aqui que feathers são apenas nos birds. So, let's listen. Então, a segunda frase. Então, a terceira. Pessoal, então, baseado no que eu li, vamos tentar aqui identificar quais seriam esses animais. Então, na primeira, a gente fala sobre um animal com long legs, black, white, and brown fur. Então, já não pode ser esse aqui, que ele é todo white. Na segunda, a dica é quando ele fala que é um wild animal. É a parte mais fácil de decidir, que é a Macau. Pessoal, isso não é um parrot, é uma Macau. E no último, ele fala que tem fur, né? Tem fur, long arms and legs. Então, só pode ser o monkey. Então, continuando, still in this page, read and listen to the three descriptions again. Circle the body parts they mentioned. Então, aqui embaixo estão exatamente as frases que eu acabei de ler para vocês. E o que eu quero que vocês façam nesse momento? Identifiquem quais são as partes do corpo que são mencionadas. Circle the body parts they mentioned. Então, tentem fazer e em seguida vão corrigir comigo, tá bom? Então, aqui na primeira. This dog is very special because it was a present from my parents. Então, aqui não temos nenhuma body part, tá? Apenas dizendo porque esse animal é especial. His name is Duke. Isso é um detalhe bem importante. Eu tenho certeza que eu falei para vocês que a gente utiliza o it quando a gente está falando de animais. Só que em caso de animais, da família, animais que você tem um nome, que tem um apelo especial, a gente usa sim o he ou o she, tá bom? Então, não está errado o fato dele colocar aqui, ó. His name is Duke. Porque é um cachorro da família, tá bom? Então, vamos lá. He has long legs, a short tail, long ears, and his fur is black, brown and white. Então, a gente tem aqui, ó, pelo menos, three body parts. Legs, tail, ears. Então, pessoal, legs são as pernas que são longas. Ele está falando desse animal aqui, o da esquerda, né? A short tail. Tail é aquilo que o cachorro adora abanar quando ele está feliz. And ears, tá? You have ears, you listen. Então, é o seguinte. I love this bird. It has colorful feathers, a beak, long wings, and a very long tail. It's a wild animal and must be protected. Então, a gente já viu que é a arara, macau. Então, o que é que a gente tem aqui? Beak, beak. Long wings to fly. And a very long tail, certo? Então, o tail é a mesma coisa daqui. Wings é o que ela utiliza para voar. E o beak é algo que somente as aves têm. Então, o último. This animal is really funny. It has long arms and legs. It has small ears and a small nose. It likes banana and it has black and brown fur. Caso vocês não estejam, não tenham entendido a explicação de alguma dessas partes do corpo, não tem problema. A gente vai fazer daqui a pouco uma atividade que vai ter todos eles incluídos. Still on the same page. Quem aqui sabe o que é um griffin? Quem gosta de desenhos e programas e livros míticos e fantásticos já deve ter visto um griffin. Em Harry Potter a gente tem um bicuço. Ele é um tipo... Ele chama lá de hipogrifo. Mas é mais ou menos isso aí. É um animal que tem corpo de leão e cabeça de águia. E ele está presente em várias culturas. E o legal dele aqui é que a gente vai poder utilizar ele para falar de partes de animais que só tem mamíferos ou só tem aves. Já que ele é uma mistura dos dois. Então o que a gente tem que fazer aqui é Match these words to the correct body parts of this griffin. Então essas palavras que a gente circulou ali em cima, a gente vai distribuí-las aqui com as partes do corpo do griffin. Então olha que legal que ele já colocou aqui feathers and fur. Certo? Então ele está dizendo aqui, aparentemente, que a cauda dele é feita de feathers, que é a parte das aves. E o corpo, que é de leão, é com fur. Então vamos ver o que a gente pode identificar aqui. Beak, tá? Está bem aqui. Beak, que é algo exclusivo das aves. Arms, certo? Ears, que também é algo que não dá para identificar muito bem nas aves. É mais de mamíferos. Wings, to fly. Feathers, a gente já tinha aqui. Tail, que é essa parte toda aqui. And the legs, tá? Então no caso é um pouco difícil de apontar, mas na verdade a legs é essa parte aqui. Está parecendo que são os pés, mas na verdade são as... Man.